Olá pessoal, trago com vocês mais uma aula do canal do professor Marcos Torres, trago com vocês aí o SSA da UPE Matemática, o SSA1, tá? Para quem está cursando o primeiro ano aí para vocês, tá? Fiz o vídeo do SSA2 para quem está cursando o segundo ano e agora estou trazendo mais um vídeo aí do SSA1, tá? Para o primeiro ano aí. Aqui algumas resoluções de algumas questões que caíram nas provas, tá? Que podem estar ajudando vocês aí. Não esquece de se inscrever no canal para estar recebendo notificações de vídeos como esses e também de deixar o like, pessoal, que ajuda bastante nós que somos divulgadores aí de conhecimentos, tá bom? Compartilha com os amigos de vocês e vamos para o vídeo. Vamos lá. A questão, ela cita o seguinte aqui. O caminho da cidade até a fazenda de Fernando compreende uma parte de rodovia federal, certo? Então vamos botar aqui os dados aqui, ó. Rodovia federal, rodovia federal, uma parte de rodovia estadual, rodovia estadual, e um trecho com dois quilômetros de terra. Se a parte em rodovia federal corresponde a três quartos da distância total, então aqui, ó, três quartos do total, x que eu não sei. E a parte da rodovia estadual a um quinto, então um quinto do x de x, com a distância em quilômetro entre a cidade, as cidades, a cidade até a fazenda. Então é a queda da cidade até chegar na fazenda. Então vamos para a questão. Então aqui eu posso pegar, somar isso aqui, somar, mais esses dois aqui, e vou encontrar a distância total. Aqui eu vou trabalhar o mc. 5 vezes 4, 20, já é o mc. 20 dividido por 4 vai dar 5, 5 vezes 3, 15, 15x. 20 dividido por 5 vai dar 4, 4 vezes 1, 4, 4x. 20 dividido por 1 vai dar 20, 20 vezes 2 vai dar 40. 20 dividido por 1 vai dar 20, 20 vezes x dá 20x. Pronto. Vou ignorar isso aqui, e vou passar isso aqui para lá. Então vai ficar 20x, 19 passa para lá, menos 19, tudo igual a 40. Aqui eu vou subtrair, x meu vai ser igual a 40. Pronto, a questão acabou, letra D, letra E no caso. Então a distância que eles querem exatamente é 40. Tá bom? Só isso. Vamos para a próxima questão. Tá gostando? Deixa o like aí no final do vídeo, tá pessoal? Não esquece de deixar o like não, tá? Que ajuda bastante. Qual a função polinomial do primeiro grau representa o gráfico a seguir? Então geralmente em questões lá da UPE, tá? O SSA1 cai muito em questões de gráfico, tá? Então fica atento aí, tá? Para a dica. Então presta atenção aqui, ó. Essa questão aqui ela diz o seguinte. Em primeiro lugar, essa questão aqui existe dois gráficos. Existe o gráfico que ela é uma função com eixo x, eixo y, certo? Vou colocar aqui os dois. x e y. Onde uma é crescente, e a outra é decrescente. Ela pode estar acima do eixo, ou pode estar abaixo do eixo. Ok? Tanto uma como outra. Uma ou outra. Só que tem um pequeno detalhe. Se ela está nessa posição, como eu falei, ó. Aqui é crescente, e aqui é decrescente. Se ela está na posição, ela é decrescente. Então o que acontece do quê? Quando ela é decrescente, o meu a, na questão, ele aqui é menor do que zero. Quando ela é crescente, o a é maior do que zero. Certo? Então tem essa regrinha aí. O que acontece aqui? O a aqui é 1. Pela f de x é igual a ax mais b. O a positivo, ela é crescente. O a negativo, ela é decrescente. Certo? Não tem o que fazer. Então o que acontece aqui? Se você observar direitinho, o a aqui, ela é positiva. Então aqui, ó. Tá fora. Vamos começar pela letra e. Aqui é uma fração. Então eu já sei que não é. Tá? O x aqui é positivo também, ó. Também já sei que não é. O x também aqui é positivo, também já sei que não é. Então qual é a resposta? É isso aqui, ó. O x aqui, ele é negativo. Se ele é negativo, ela é decrescente. Certo? E tem aqui, ó. O b igual a 3. Certo? Aqui, igual a 3. Então a resposta aqui é minha, letra b. Certo? Matou a questão. Então ela pode estar invertida aqui também, tá? Olha isso aqui também, tá? Se ela for decrescente, ela tem que ser o x negativo. Ela só inverteu pra confundir vocês. Tá bom? Vamos pro próximo vídeo. Essa questão aqui, ela diz o seguinte. A professora Ana solicitou que algum de seus estudantes fosse ao quadro e escrevesse um exemplo correto sobre a grandeza proporcionais. Cinco de seus estudantes apresentaram as situações seguintes. Flávio, a velocidade de um carro de Fórmula 1 e a distância a ser percorrida por esse carro são grandezas inversamente proporcionais. Em primeiro lugar, a velocidade e a distância são grandezas diretamente proporcionais, tá? E não inversa. Como ele falou aqui, ó, inversa. São grandezas proporcionais. Então são diretamente e não inversa. Então aqui, ó, tá fora, tá? Tá fora. A vazão de uma torneira e o tempo que essa torneira leva para encher a caixa d'água são grandezas inversamente proporcionais. Então, vê só. A vazão e o tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então tá certo. Então, ó, quando ele fala aqui que a vazão e o tempo é inversamente proporcional, então tá dizendo que aqui tá correto. Então aqui, ó, tá correto. Mas vamos analisar as outras. Mariana, a idade e a altura de uma pessoa são grandezas diretamente proporcional, certo? Só que a idade e a altura não são grandezas proporcionais. São inversamente proporcionais, é a idade e a altura. Porque ninguém cresce de acordo com a altura. Se uma pessoa tivesse 40 anos, teria 40 metros. Então não é. Então aqui, ó, descartado também. Tá fora da resposta. Paulo, a distância percorrida por um táxi e o valor a ser pago pelo passageiro do táxi são grandezas inversamente proporcionais. Então o que acontece? A distância e o valor são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto mais você anda, mais você paga. Ele fala aqui que é inversa, então diminui. Não diminui, ela aumenta. Então aqui também, ó, falso também. Sandra, o valor fixo pago na compra de bombons é uma grandeza inversamente proporcionais à quantidade de bombons. O valor fixo pago, no caso, a quantidade de bombons são grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto mais bombons você paga, mais você compra, mais você paga. E aqui dizendo que não. Você compra mais bombons e você paga menos. Exato, errado. Então, qual a resposta? Tiago. Certo? Tiago aqui, letra P. Certo? É só se ligar nessas regrinhas aí, tá? Bota o vídeo devagarinho aí, tá? Pra vocês não errarem na hora da prova de vocês, tá? Segura essas dicas aí. Aqui a última questão de hoje, ela traz o seguinte, ó. A figura representada abaixo vai sofrer duas transformações isométricas. Uma simétrica de rotação 90 graus Certo? Então, aqui, ó. Ela vai querer uma rotação de 90 graus em sentido horário, tá? Em sentido horário. E, em seguida, uma simetria de reflexão no segundo. Simetria de reflexão. Simetria de reflexão. É como se você estivesse nessa posição aqui, certo? E invertesse. Nessa posição aqui mesmo, tá? Inverteu. É como se ela estivesse olhando pra cá e depois inverter isso ela pra cima. Tá bom? Só inverter pra cima. Como se estivesse trocando a posição dela aqui pra cima. Ok? Então, vamos lá. Se eu girar isso aqui pra cá. Por exemplo, eu girei. Isso aqui pra cá. Certo? Ela vai virar isso aqui pra cima. Estes dois quadradinhos aqui vão ficar pra cima. Tá bom? Depois que ficar as quadradinhas pra cima você vai ficar um buraquinho aqui, ó. Vai ficar dois buracos. Um buraquinho em cima, ó. Então, eu tenho... Na verdade, ficou essa questão aqui. Ficou essa aqui. Não é isso? Se você olhar direitinho, eu tenho... Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Tenho um T aqui. Tenho um T aqui. Certo? Tenho um de baixo e dois depois. Então, ficou essa questão aqui. Então, pela lógica, seria a letra A. Só que tem a simetria de reflexão. Ele teria preciso agora virar. Então, se eu virei... Se eu fiquei essa questão aqui. Se eu virei... Ficou sendo um A. Se eu virar o A. Se eu virar esse A aqui. Esse quadradinho aqui vem pra cima. Não é isso? Estes dois aqui vêm pra baixo. Se você olhar direitinho, ó. A resposta é a letra D. Certo? Se virou essa questão aqui. Se eu botar ela invertida. Se eu inverter isso aqui pra cima. Certo? Trocar a posição dela. Isso aqui subindo. Isso aqui descendo. Você vai observar que é virar essa figura aqui. Então, essa é a letra D. Tá bom? Compartilha com os amigos de vocês, tá? Deixa o like no final do vídeo. Tá? Se inscreve no canal se não for inscrito. E segue lá no Instagram também, tá? Pessoal, eu tô colocando algumas... Algumas ideias lá de matemática também. De raciocínio lógico pra vocês também. Tá bom? Até o próximo vídeo. E... Fui, minha. Tchau.